Hoje nós vamos ter um bate-papo com a professora e pesquisadora Jurema Hatches. Ela tem feito trabalhos aí no Brasil todo e até visitas fora do país em busca de informações, especialmente quando se trata das pragas. E a Helicoverpa Armígera foi aí a sua menina das últimas temporadas de pesquisa na Jurema. Bom, quando a gente fala desse trabalho, a Helicoverpa Armígera ainda é muito desconhecida do produtor. Hoje já dá para ter uma linha, um norte de trabalho? Já sim. Acho que o produtor hoje já está consciente, já conhece a lagarta, já conhece o hábito da lagarta, das mariposas dentro da cultura. Eu acho que o produtor está bem preparado já para começar a ter um manejo dessa lagarta, especificamente a Helicoverpa. Tanto é que, às vezes, eu até me preocupo por ele achar que está conhecendo bem, que ela não foi tão problema assim e perdeu um pouquinho do medo dessa lagarta. Porque nessa sapa passada, a falsa emedideira, a Crisodeis Includens, ela foi uma lagarta e teve uma presença muito grande não só no estado de Goiás, como em outros estados também no Brasil. Enquanto você voltava a atenção para a Helicoverpa, ela chegou e veio no popular mineirinho, comendo pelas beiradas. Exatamente. Por que aconteceu isso? Porque as duas não acontecem simultaneamente. Então, desviou um foco muito grande para a Helicoverpa, na fase inicial da cultura, onde a falsa emedideira ainda não estava presente. E aí, quando fui observar a presença da falsa emedideira, fui atentar, porque ficou aquele período praticamente mais calmo, sem lagarta, porque o manejo que o produtor fez para a Helicoverpa foi correto, ele fez as etapas no momento adequado, utilizou os produtos na hora certa, ele fez as amostragens, ele realmente fez um exercício muito bom. E aí, a falsa emedideira se instalou na cultura, a primeira geração dela passou desapercebido, e quando verificou se a lagarta já estava instalada, é uma lagarta de difícil alvo, porque ela fica ali no terço médio da cultura da soja. Então, ela tem uma proteção. Ela tem uma proteção. e exige muita qualidade, a tecnologia da aplicação. Então, na verdade, quando o produtor percebeu, a lagarta já estava instalada e não uma população já um pouco mais elevada. Então, quando a gente fala da Helicoverpa, pelo menos na nossa região, não foi um grande problema. Aí, onde você falou que às vezes fica preocupação com o produtor, né, se ele vai achar que ela é perigo. Ela é perigo. Então, nesse caso, nós podemos dizer que ele fez a atividade certinha. Isso. Ela foi problema, só que ela não causou prejuízo, porque ele cuidou na hora certa, não deixou que a lagarta... Não houve alarme falso, não houve exagero. Nada disso. Tudo o que ele fez foi correto. Foi correto. Ele monitorou, controlou a primeira geração na fase vegetativa. E ela é uma lagarta da fase reprodutiva, o dano dela na fase reprodutiva. Tá aí agora, que nós estamos pertinho de plantar. Aí sim. Esse é o momento. Agora, se as chuvas estão acontecendo nesse momento, digamos, chuvas fora de época, elas antecipam o ciclo das lagartas, das pragas em geral. Então, agora, essa lagarta estaria empupada no solo e ela aproveita essas primeiras chuvas e sai como mariposa. Como a cultura da soja não foi instalada, elas vão colocar as suas posturas nas plantas daninhas, nas tigueras, tigueras de soja, milheto, dessas plantas que ela encontra agora no sistema. Tudo aquilo que realmente houve uma... que agora está um tapete verdinho já. Exatamente. E se o produtor não atentar no manejo, não analisar se essa lagarta está presente nesse ambiente antes de fazer a dessecação ou antes de fazer o plantio, ele pode ser surpreendido pela licoverpa já no estágio mais adiantado. Aí a falsa medideira sai do cenário, porque ela não acontece nesse momento, ela não acontece nesse ambiente. E aí fica só a licoverpa. Esse momento também é de se olhar, palhada seca ainda ali no solo, pra ver se tem a lagarta. Ocorre esse risco? Porque no ano passado, nessa safra passada, com aquela história de que a licoverpa estava em lavoura seca, e nós presenciamos aqui numa propriedade aparecida do Rio Doce. Depois da soja madura, teve que fazer aplicação pra licoverpa. Esse momento tem que ir lá e olhar, ele precisa monitorar isso, de pegar a palhada mesmo e vasculhar. Ele tem, mas na verdade ela vai estar preferindo não estar debaixo daquela palha seca ali ou úmida. Ela vai estar sendo localizada naquelas plantinhas... Que nasceram. Que nasceram, nas verdes. Porque nós tivemos uma chuva em julho, que foi uma chuva intensa. Exatamente. Que não era da nossa região aqui na Comum. Nós já tivemos na semana passada, tem outra prevista pra semana que vem também, assim, uma chuva ali de 3, 4 dias. Exatamente. E cada vez que essas chuvas, elas acontecem, eu tenho umidade no solo, eu desperto essas pulpas, elas vão prontas e saem com a minha mariposa. A vida da mariposa é muito curta, em torno de 10 dias. E ela tem que colocar 1.000, 1.500 ovos... Nesse período. Nesse período. Então ela coloca ovos nas plantas daninhas, nas plantas chiguera. Então, esse período de agora, até o início do plantio, essa lagarta, ela vai ficar na fase de lagarta, aí mais ou menos uns... Vamos colocar em média aí em torno de uns 20 dias, 2, 3 semanas. Então quer dizer, na hora que a soja nascer... A lagarta está presente. Corre o risco da gente ter lá uma poda geral. Exatamente. Então é importante que o produtor faça esse manejo antes. Agora, olhando, se ele tem nessas plantas verdes, as chigueras, dessa soja, quem fez soja safrinha, essa lagarta que quando você foi colher, ela estava lá presente, ela desceu, ela empupou, então ela está vindo agora como mariposa. Então, na verdade, quem plantou até mais tarde, quem teve safrinha de soja, quem teve safrinha de milheto, cobertura de milheto, então ela, com certeza, ele teve sorgo, ele teve uma população de lagarta que sobrou mais tarde. E elas virão primeiro agora. Então, esse manejo agora é muito importante. E até para analisar se será necessário ou não colocar um inseticida junto com o dessecante, junto, por exemplo, com o glifosato que vai ser utilizado ali. Às vezes vai ser necessário ele fazer essa medida, para eliminar totalmente, por exemplo, essa lagarta e não ser surpreendido, perdendo o estado que ele coberta. Bom, então, eu acho que essa dica é bem importante, o nosso tempo está esgotado, a gente teria aqui assunto ainda para falar muito mais, que tem outras lagartas tão importantes quanto, porque, como a professora disse, foi só um descuidozinho que deu um foco muito grande para ele com a verba, que a falsa medideira veio e ganhou espaço. Então, o produtor precisa mesmo buscar mais informações e ficar bem atento. Agora nós vamos com a previsão do tempo.